Gaspar deu um grande passo com a abertura do Atacadão da Moda Infantil. Localizado na entrada da cidade, pela BR-470, o novo centro já movimenta o comércio local e atrai visitantes de toda a região. O espaço reúne moda, lazer e oportunidade de negócios tanto para lojistas quanto para consumidores. Prefeito e vice-prefeito eleitos estiveram presentes, esforçando a importância do Atacadão para o desenvolvimento da economia local. Iniciativas dessa natureza têm que ser apoiadas, têm que ser incentivadas para que nós possamos, então, promover o desenvolvimento do nosso comércio, o desenvolvimento da nossa indústria. Está previsto incentivos para quem já investiu em Gaspar, para que a gente desenvolva programas de incentivo para que quem já empreendeu aqui em Gaspar continue a empreender, assim como aqueles que queiram aqui construir, aqui instalar os seus comércios, as suas indústrias, enfim, fazer o seu empreendimento, encontrem no município o apoio devido com a respectiva legislação que lhe dê o amparo. É muito legal, quero parabenizar aqui os investidores, na pessoa do Fábio e todos os calobradores que fazem este dia importante acontecer. Gaspar tem o título da capital da moda infantil e o que a gente sempre ouve da nossa comunidade, dos empreendedores e das pessoas que procuram Gaspar para empreender, para comprar, é a falta de um local adequado para fazer a compra. Então hoje aqui o atacadão da moda infantil, estamos aqui prestigiando. Então eu parabenizo a todos os investidores, lojistas que acreditam nesse projeto e com certeza será muito positivo. O pretário do empreendimento ressaltou o papel do atacadão como um ponto de referência para o comércio local e destacou sua localização estratégica que atrai tanto turistas quanto moradores. Essa ideia é porque na região falta muito lugar para comprar, principalmente roupa infantil. A ideia veio porque assim, Ilhota hoje tem o título catarinense, da capital da lingerie biquíni e eu pensei, poxa, Gaspar, nós temos muitas empresas no ramo de confecção e não tem um local onde comprar. Muita gente vem, até eu trabalho na área comercial, muita gente já me perguntando onde eu compro. E chega aqui em Gaspar, não tem. Então é aí que surgiu a ideia de ter um espaço voltado ao público onde a gente pode comprar o atacado, com preço bom e também o varejo nesse segmento. Aqui a nossa estratégia de trabalho é fazer o atacarejo, que hoje em dia a gente tem que ganhar de todas as frentes. Trazer o público do varejo e também trazer o público do atacado. A gente está bem estruturado, temos os guias, que é a rota deles aqui, que vão estar passando por aqui e eles já têm data para estarem vindo para cá também, conhecer. Eu vou ser responsável por todas as lojas, fazendo a parte do olhar dos lojistas aqui. Eu tenho 14 anos de experiência no atacado também, trazendo esses guias para conhecer. E saindo da gaveta, então, esse grande título que é a capital da moda infantil, que é Gaspar. Então a gente veio para isso, para estartar isso aqui dentro de Gaspar. Os participantes elogiaram o atacadão como uma novidade bem-vinda, ressaltando a conveniência e a variedade de produtos no novo espaço. Eu não comprei ainda, estou de olho. Mas é muito legal, uma ótima opção. Para quem quiser, é só vir aqui. Ficou bem bom. Os vestidinhos mesmo estão maravilhosos. Aqui é um lugar bem fácil para achar, perto da BR, bem legal mesmo. Sim, eu já conheci. Sobre os produtos, eles são lindos, maravilhosos. Eu já até, como é que fala? Eu já até arranquei do meu pai algum dinheirinho para poder comprar. Porque, assim, são muito lindos e não dá para segurar a emoção. Essa loja ali, o Bambolay Kids, eu achei muito linda. E tem uns produtinhos lá. Inclusive, ela até me deu uma roupinha da Mina e que tem um arquinho. E é da etiqueta da Disney mesmo. Eu achei muito linda. Eu estou achando ótimo, ótimo. Meu filho também já tem uma loja aqui, montou a loja dele aqui. Eu estou achando muito bom. Vai ser um espaço muito bom para as pessoas procurarem. A hora que tiver mais loja, vai ser muito bom. Eu acho que vai ser. Olha, bastante coisa infantil, só infantil. A loja do meu filho é só infantil. Então, todos aqui são infantil, né? Eu acho que estou gostando muito e tomara que dê tudo certo. Logistas locais também compartilharam suas expectativas com o novo empreendimento. comentando sobre o bom movimento inicial e a receptividade do público. Tudo bom. Eu tenho um comércio de loja infantil. Eu e meu irmão, né? Veio com essa proposta com o Fábio trazer para nós para entrar no atacado, que é muito interessante essa ideia. Isso é bom para o público do Gasparense, para fazer o atacado e o varejo. Entendesse? E aí acontece, nossas peças são tudo infantis. É um prazer enorme estar aqui nessa inauguração hoje. Nós somos fabricantes, né? Temos confecção e decidimos colocar um ponto aqui, até para prestigiar o comércio local e visar as vendas que futuramente vão acontecer aí. É um empreendimento novo, empreendimento bom, uma aposta do pessoal de Gaspar. Então, a gente está aí para poder ajudar e poder contribuir da melhor forma possível. O espaço está aberto para novos lojistas e funciona de segunda a sexta, das 8 às 17 e aos sábados, das 9 às 14 horas. Vá conhecer o atacadão da moda infantil, transforme suas compras e negócios e faça parte deste novo marco em Gaspar. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 479-8860-4409 ou siga arroba atacadãoinfantilgaspar. Legenda Adriana Zanotto